Nossa, a minha janela podia abrir mais, né? Tinha que ter aqui, ó. Jogar com a caça. Jogar com águias. É verdade. Cruz, aí que eu me refiro. Mas aí não dá pra enxergar nada. Não dá pra enxergar nada, meu rei. Deixa eu abrir a outra. Eu vou tirar o fone por três segundos pra gente abrir a caça. Eu vou tirar o fone por três segundos pra gente abrir a caça. Pode ver. Ai, mas é só ouro 2, mano, credo. Mas tá precário, tá precário. Só o servidor boludo. O bravo tem nome. E o nome dele é Jacinto Pinto aqui no Rio. Ica. Vamos ver o convite. Me convidado. Ouro 1. Mel Pinto. Entrei, 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 entrei. Ah, desgraçado. Aí, ó, aí, ó. Que isso, meu, goleado, Deus. Deixa eu ver esses caras de um beck. Qual o lugar, Deus? Tá, já vem aí, Rô. Beleza. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Aqui também, meu eterno, aqui não deu nada ainda. O pai falou tudo e meu bravo, não é? O H, o H, tá voltando, tá voltando. Aceita ali, H, aceita ali. Fazer o que, né, meu bravo? De novo miragem, eu não vou aceitar. Olha lá, aceita. Joguei umas 10 miragens hoje, Diogo. Pode pá, troca o mapinha aí, vamos dar uns guri. Ah, o maluco botou só miragem. Mano, botou só miragem, pai. Tira a miragem, mano. Não viu que fui eu que não aceitei, Diogo? Boa, meu guri. Tira a miragem, mano. Tem que tirar a miragem, Bruno. Tu tá em colapso. E, Paulo? Paulo Guedes, bah. Ah, não, cara. Não, só pode tá de brincadeira. Meu, tá vendo a miragem ali? Tu tem que tirar a miragem, tá ligado? Tira a miragem, os guri não querem jogar. Isso aí, sim. Agora tu foi bem, boa. Paulo Guedes tá com coronavírus, tá afetando a mente. Paulo Guedes! Bora. Não é inferninho? O Atarom, honga. O Atarom, o Atarom. Ô, mãe, tem que abrir aquela janela ali do lado, mãe. Vai entrar um ar, pra não respirar. Ouviu, mãe? O que eu faço? Tem que abrir aquela janela do lado aqui, pra não respirar. Não tem ar entrando. Uh, brabo, é brabo, não é brabo. Hã? A minha janela? Sim, a minha é do quarto, sim. Mas daí tem que abrir aquelas de vidro ali. Não entra ar. Comecei bem. E aí, nerd. Chegou o reclaminho. Ih, tem boludo do outro lado. Vai tomando. Chegou, chegou o down. Chegou o reclaminho, o down. Claro, aí entra um ar, né? Não tem por... Deixa os gambás. Deixa que os gambás entrem. Opa. Opa. Fora, gurizada. E aí, gurizada, toa. Tô bem. Toma. Tô bem. Move. Tô voltando, tô voltando, tô voltando. Tá um gol. Braia. Me param, me param, me param. Nice! Atrás! Me pique, me pique. Vem mais, vem mais. Vem mais, pode vir mais. Pode vir mais. Vai, já tá aqui. Tá aqui! Tá lá na carroça, esse porra. Não acredito. Que tem 80 frames isso aqui, mano. Rússia, nesse porra. Nice. Me desculpa, pedeleca. Usa o Braia. Eu achei. Não. Não fala um troço desse. Minha atiria global. Let's go! Tira um joelho. Global sou eu. É, ou o pote, só se for. Laying down smoke. Peraí, esqueci de rir. O que caiu proibendo também isso aqui, mano? Flashbine, flashbine. Deploying flashbine. Throwing flashbine. Tem carroça. Banana, na verdade. A bomba tá pra caverna ainda, a impressão. AP clear. Aqui! Caverna, tem carroça. Tá aqui a bomba. Na frente, tá. Caverna, caverna. Vai até tarde hoje, né, team? Não, não. Vou encontrar o Marcão daqui a pouco. Ué, sai. Vai, Harry. Se eu fosse o tamanho do bicho, eu ia falar só que ele senta. O bicho é grande. Grenade. Throwing fire. Grenade out. Deploying flashbine. Flashbine. Throwing smoke. Tem aqui, entrada AP. Tá. Não sei o que condição. Relaxa. O famoso campanário aí, tá com o senhor? Se pá. Embaixo da porta do AP é campanário? É. Pode crer, campanário. Baixei o campanário. Baixei o campanário. Baixei os três. Uh, eu sou bravo. Fala pra mim que eu sou bravo. Fala pra mim que eu sou bravo. Você é bravo. Mas que barbaridade. Aí, ó, dominei campanário, então. Mas que bar... Barbaridade. É os gurizes. Gurizes. Sérgio Mijo. Porra, é Sérgio Mijo. Porra, é Sérgio Mijo? Ah. É assim mesmo. Aí, ó, 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 é comediante. Não, é tiro de Spock aí? Ah, é o cara. Spock lá, cara. Você pode me acendiar. Porra, olha só. Deploying Flashbang. Laranja já tá na casa do carachim. Eita! Me baixaram. Throwing Smoke. Grenade Hoke. Do B. Nice! Ah, machi que... Ah, até a, até a, menos, 65. Fala que eu vou reiniciar o CS Beleza O H delas Ele vai reiniciar o CS rapidinho Pede pausa depois Não, acho que não precisa nem pedir Que vai rapidão aqui Ele disse que não precisa pedir O homem caiu, meu irmão Os caras estão em choque O nosso dinheiro é muito bom Vamos rolar Bem, não, chato Acho que não tem mais tal de arco-gel Sai máximo, os mercados Mas baguado é baguado Não se aperta Vou tirar uma receita pra vocês aqui Vocês peguem aqui Por enquanto, tudo normal aqui Não matei ninguém, mas não morri Ótimo Ó caralho, o H, seu filho da puta Eu sou bravo, meu irmão Essa é segurança Estou prezando pela tua segurança Tem chucha, tem nip Trilha uma cadela Tem moto, no 70 Quem é macho sabe A guaiola, nessa Ai, porque a HP Não, acredito É, o Sérgio O macho tá com aquela, bichinha Não, não tem nem a curgela A curgela A zonar que nem o Sérgio Moro Onde que o cara vai estar Guarda, guarda, guarda Que eu vou botar uma onde Pra nós Pegar no lombo aí, ó Mata qualquer, bichinha Tá? Não tem nem a curgela A curgela é pra É pra Pra uma boiola mesmo Ai, porque arde a pele Arde a pele, engraçado Que a pele do botão deles não arde Ai, vai fazer mais Vai fazer Ai, meu Deus do céu Nossa, isso aí é Paciema de processa Ai, meu Deus do céu Não, isso aí é É a Dilma É a mistura com a Dilma, tá ligado? Mais moto Smoke É o Marcelo, aqui tem rua Tem meio Tem meio Laranja A P não tem porra Eu tô aqui dentro Boa Ah, que isso Não deixa passar Nip, hein Eu vou ajudar B lá Laranja V Vai lá ver Nip Laranja Não dá não, mano Então vem ver AP Eu vejo Nip Eu dou Rope Tem AP Ele cabiu sem uma bala minha Tem um Da puta Tá pegando a bomba Pegou a bomba? A bomba tá na smoke Não sei o que eles voltaram pra beba Mas tem um cara na ave Deu a volta na Tá plantando aí na ave Não morre, não morre, não morre Boa, Neto Boa, Neto Sim, Neto Bem demais Boa, bro Tô lento aí Esse fascista aí, porra Larga de novo Não corte o vant bom Não corte o vant Tinha o 0, 0, 0 Perfeito O apoio moral vale bastante É o James Bond do Sprat 0, 0, 0, 0 Pegou em cima É, tu morreu de novo Pegou em cima Pegou em cima Mas to me adastro Smoke Ah, miséria Só podia ter boludo O bruxo Pode ter nipado já Pode ter aí Elma Tem nipo, tem nipo Tem nipo Tem mais não Roger that Que? O que? O que? O brabo é brabo, não é brabo? É, eles me entregaram Tratou ruim ou não tem uma M4? Você não quer esse giro, sua dona? Não, não, pode ficar se eu gosto também Não, velho, onde eu tô eu preferi Sou tóxico Errei as três galinhas, eu sou horrível Loco Peguei um meio Agora ele vai de porta Não ruxa não, velho Deploying flashbang B tá safe Enquanto não entrarem Baixei um É bem isso Acabou Valeu, mano Salvei Depois você dá aquela chupadinha Ué, sai Ah não É eu botar a cara e esse pau no cu me mata Tá no rato Os dois no meio Pode avançar verde, meu eternizado Meu eternizado Não, eu vou ajudar ele, velho O cara pode ir bem Caramba, velho Confia Confia Confia, irmão Tu tem que saber que teu potencial é mais do que tu pensa Ou não As vezes não As vezes é uma merda Sempre não Eu joro Olha aí, achei de grana, nerd Eu vejo Já tem vim aqui, ó Ó, Laranja, tá o pezinho no Cogu O que que é Cogu, mano? Chega aí Melhor aqui dentro Aqui, ó Essa porra aqui Ah, pode crer É aqui, é aqui, é aqui Vai, 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 mano Já fui, mano Cru, subiu pra 0,88 a XRP Vou vender Vai lá, vai lá Deixa comigo Eu já fui, eu já fui Vira praia Olha as moedas Por quê? Ela vai só subir? Porque é ruim E dá certo? Caralho, por isso que tá subindo aí, Juan Os caras da marinha Parece que eles melhoraram Os caras da marinha melhoraram? É, parece que eles melhoraram Ô, Juan Compre agora Compre agora Que tá 0,88 O que é? A XRP Que ela vai só subir Parece que encontraram a vacina É a mesma da marinha A mesma? Uma editada, né? Eita, caverna Certeza, mano O rato Sim Os caras já desistiram Ele tá aí de cá, mano Ele tá aí de cá Não tá nada Fala pro Dead lá no grupo Onde é só o que é? Ah, cruz Se eu vender agora Eu ganho Ah, não Aqui no Brasil Ainda não corrigiu Tá 0,77 Ainda não corrigiu Tá 0,77 É só o que é isso aí, mano O jogo acabou Acabou Droppou aqui, mano O boss Tá lá, Pedro Ele brujo Tá lá Ele brujito Isso, ele tá de cartuchero Agora ele tá de mico Tóxica 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 Cruta Subiu tudo Subiu tudo Subiu 10% Ô, Verde, lança aquele pezinho brabo de novo Ah, não Sério Que cê tá de pegar o tempo É boludo, né? Olha a banca verde Tô reforçando essa Tem alp Errou Mas vai que é boludo Eles não sabem tirar de alp Aminata, aminata Tem ap Tem ap Tem que pegar Caralho Tem que falar repetidamente Não morre, não morre Tô falando ap, 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 porra Suave, Matheus 9x1, fora o baile Tá suave, meu O Verde tá jogando, meu Não, não interessa, não interessa Ele tem 10 anos de serviço É mais que obrigação 10 anos de serviço Que isso, cara? Entrou miradinho Ah, mingueira tava certo O dedo que não respondeu É, meu Tá foeda aqui 10 anos de experiência 10 anos sem jogar O dedo atrofiado 10 anos de experiência 12 sem jogar na NT Puta, era boa época no ponto 6, lembra? Puta, é fumante, pai? Quem não é chamba? Ah, a capida Vai ser de fumante, meu Ah, na época, minha época É do ponto 4, mano Fumante é o pólo, então O diferente é quem não é E nas forças das massas O jamba é o cola, peraí Que viagem Que viagem Não, 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 não 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 Barada 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 Deixei B, mano Ah, vai ao que você quiser Grosso Grosso Deixou o cara à base, mano Deixou o cara à base, mano No, que eu tiro outra Vai, chate jantar 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 é que é e aí e aí e aí e aí por sempre que eu vi a câmera para a gata uma tela branca sim cara é igual aquele vídeo e aí e aí e aí Vem, filho! Vem, filho! Como é que Sergio Moro falaria agora? Eu tô com 13 mil, você compra em P9? Eu tava só comprando em P9, ele parou aqui agora. Nossa, que bosta esse negócio. Pés em equilibrado, pés em equilibrado. Seu judeu escuro. O mano, a nabezo não vem mais. Deixa, deixa, esquece, 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 não. Não, 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 não. Nice, verde. Avança aí, Amarela. Vamo almoçar loucamente. Ai, que isso? Me baixaram. Cavernas. Tem um tapete aí Tem aqui, tem aqui no banana, tá de 12 Nice Beleza Eita, caiu minha conexão Avisa eles aí Deu um lagzão na minha conexão aqui agora Que loucura Eita, tá mirado em mim Chama a atenção dele, chama a atenção dele Não mandei ser tosco, errar as balas Vai lá, Brenda Vem em mim a cara, vem em mim a cara Valvia não me dá a cara mais Vamos jogar mais uma, time Vamos jogar mais uma depois Vocês estão em dois, né Vai entrar mais uma pelo menos Tomou um H nos base lá C4 aqui comigo O Alper tá minhado Ele tava lá na caverna Pô, salve, salve, salve Será que tem alguém em... Tem um caverna? Ai, vou jogar essa Vou pegar um bagulho pra comer lá Que eu tô... Eu tô bravo Beleza, time Deixei no esquema pra ti, hein, OH Deixou no esquema, Sérgio É H de... É H de H mesmo Vamos jogar de homem Vamos jogar de homem, que aqui é muito macho Só o quê? Coisa linda O criado na campanha de mar e fogo e capim Eu vou lá e a gente vai pagar o fonsinho pra acontecer Agora os caras vão brilhar de forte Vai, porra, matou o bruxo, matou o bruxo Tem um bom, tem um bom bom E embaixo, e embaixo Alguém vê banana, né Só os puto Tem que ser teu Caralho Vai, pico Ui Baita Só faltou um, um, um Nossa, quatro no headshot Essa foi de essa, tava de shit Ah, mentira Ah não, ah não Aí quebrou nós Opa Não faz com meu coração, Brian Os caras são muito ruins, pelo amor de Deus Nossa, é horrível Sem kit, já teimo Força em AK mesmo, que eu sou brabo Esses caras dá pra jogar com o mouse na mão esquerda E mesmo assim eu tô negativo Ai, eu tava mirando na bomba dele Toma esse tiro, one shot, one hit Receba, receba Planta aí, planta aí Planta aí, planta aí Cadê, é brabo Sempre sube Agui Agui Vamos limpar? Vamos faca, vamos faca, vamos faca Tu é louco, homem Meu cocô estragado Faca, vamos na faca, vamos na faca Vamos na faca Vamos botar fogo no Ah, esse maluco não tô com faca Nice, verde Cruzei contigo, verde Tá meadado pra mãe dele, né? Tudo bem Nice Nice, filho Tudo novo Nada mesmo Ah, os caras são terrível, né? Pô, elogia aí, time Elogia aí, que eu vou elogiar vocês aí, ó Nunca foi Deus, sempre foi sorte Um abraço a todos aí Eu vou elogiar, eu vou elogiar o... Vou elogiar o Mogi Pô, vamos jogar de novo, grisar Vamos jogar de novo Ó, vai entrar o peça nosso Tem que ver se... Tá, vê aí se tem lugar aí Tamo em dois aí Sim Eu moro Cadê ele? Não tá morrendo Que elogia aí, ô roxo Elogia aí, pô Aí, elogia aí, amarelo Aí, amarelo Vou deitar, pô Pô, eu vou lá pegar um bagulho pra rua aí, já vem aí Mas traz aí, fica com medo aí, né, ô Aí, claro, né, ô Tá sentindo louco? Gris ficou bravo Uma gebra Um... 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 Por que não tem garrafa, cara, né? Carvalho, não tem garrafa. Só aqui nesse lixo.